Saiu a provável escalação do Atlético Mineiro para o jogo contra o Corinthians. Antes peço que deixem o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Depois da boa vitória do Atlético Mineiro diante o Internacional, o Galo deve entrar em campo com força máxima diante o Corinthians. O Atlético Mineiro deve entrar em campo nesta quarta-feira contra o time do Corinthians pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil com a provável escalação. Gostaram dessa escalação do Atlético Mineiro? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de inscrever-se no canal de Notícias do Galo.